Isso aí pessoal, vamos fazer agora um reboque no mar, ou uma charrete marinha, né? Vamos lá, eu e o Cati. O Praia Grande. O que é que dia? Primeiro de bairro. Primeiro de bairro. Parabéns aos trabalhadores. Vou trabalhar. O meu trabalho é esse. É puxar a charrete no mar. Cavalo Marinho. Nada Costa Verde. Tio, 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 tio.